Pessoal, eu vou falar para vocês sobre uma anomalia que existe no Brasil chamada Colégio Pedro II, que é um colégio federal público que tem aqui no Rio de Janeiro. Já foi um colégio muito bom, hoje em dia está bem fraco, a verdade é essa, mas é o único colégio mencionado na Constituição Brasileira pelo nome. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Evaldo Mundim e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Antes da gente falar sobre qualquer coisa, vocês sabem a minha opinião como libertário, eu acho que a coisa mais urgente que deveria ser feita no Brasil é a privatização imediata do MEC inteiro. Todas as universidades, todas as escolas públicas, tudo deveria ser privatizado. O governo faria muito melhor bancando via voucher ou dando dinheiro para as pessoas, ou melhor ainda, deixando de cobrar imposto das pessoas referentes a isso. Mas se você preferir uma solução transitória, continua cobrando imposto e dá voucher para quem precisa. Daí deixa as pessoas escolherem o colégio em que elas vão estudar e deixa todos os colégios privados. Muito melhor dessa forma, muito mais eficiente. Porque o que acontece? Isso acontece aqui com o Pedro II, é uma exceção. É um colégio que já foi muito bom aqui no Rio de Janeiro, era um colégio conhecido com renome, coisa e tal, mas a verdade é que de uns tempos para cá já vem decaindo a qualidade. Houve uma época que o colégio Pedro II, aquele colégio que você conseguia botar o seu filho, estava tranquilo que ele ia passar no vestibular, ia conseguir carreira. Hoje em dia já não está mais tão assim, mas ainda é muito melhor que o resto das escolas públicas aqui no Rio de Janeiro e no resto do país em geral. Agora, qual é o problema disso? Por que existe esse colégio Pedro II aqui no Rio de Janeiro, coisa e tal? Para início de conversa, esse colégio ficou conhecido justamente por ser o colégio dos funcionários públicos. O pessoal colocava os filhos lá e aí tinham uma educação um pouco mais diferenciada. Afinal, o pessoal não vai botar o filho deles em escola pública. Escola pública, pô, pelo amor de Deus, né? Então tinha esse colégio que era um pouquinho melhor aqui no estado do Rio. E aí, curiosamente, isso aqui é uma coisa que é uma aberração completa. Vocês sabem, o princípio da Constituição, a Constituição deveria ser aquele mínimo de leis necessários para você ter organização legal de um país, mas quando foi feita a Constituição de 88, naquela época ainda haviam várias instituições que estavam no Rio de Janeiro por conta da capital brasileira ser aqui no Rio e que deveriam ser movidas para Brasília. E o colégio Pedro II era uma dessas instituições. Ela ainda estava no Rio de Janeiro e havia o planejamento de mover o colégio Pedro II para Brasília. Pelo motivo óbvio, o colégio Pedro II era o colégio do funcionalismo público. Se todo o governo federal se mudou para Brasília, por que o colégio Pedro II ia continuar no Rio de Janeiro, né? Só que daí os professores não queriam, porque lógico, já estavam morando aqui no Rio. Na verdade, vamos combinar, ninguém queria ir para Brasília. Hoje em dia ainda é difícil, né? É porque o pessoal não conhece Brasília, tá? Eu conheço Brasília, já morei em Brasília há muito tempo. É uma cidade ótima de se viver, mas a verdade é que muita gente tem resistência em se mudar para lá. É diferente, é uma cidade diferente. Você leva um tempo para se acostumar com a cidade. Enfim, os professores do Pedro II não queriam ir para lá. Fizeram tanta pressão nos deputados que colocaram isso daqui, ó. Artigo 242. O princípio do artigo 206, quarto, não se aplica a instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual e municipal. Ou seja, é um artigo que tem alguma coisa a ver com escolas, mas não fala nada específico, né? Parágrafo segundo. O colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Porque havia também a outra opção. A outra opção era o colégio Pedro II fica no Rio de Janeiro, mas é transferido para o estado do Rio de Janeiro. Vira para o colégio estadual. O que faz sentido, né? Uma vez que não é mais o colégio. Então, havia tanto a coisa de ir para Brasília, quanto a coisa de virar estadual. Eles botaram uma frase aqui no parágrafo segundo da Constituição, dizendo que, um, o colégio Pedro II fica localizado no Rio de Janeiro. Ele não pode ser movido, não pode sair do Rio de Janeiro. E será mantido na órbita federal, será mantido como colégio federal. Aqui é aquela coisa que eu falo para vocês, né? Como é que funcionário público tem muito mais poder do que você, contribuinte? Você que paga essas coisas, né? Porque, imagina o que aconteceu aqui. Um monte de funcionário público foi lá reclamar com os deputados. Ai, não, deputado, pelo amor de Deus, bota um negócio aí para não mexer o nosso colégio, coisa e tal. Colocaram na Constituição, meu amigo. Se quiser mover o lugar de onde fica o Pedro II, tem que fazer uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição para mudar o lugar do colégio. Olha que loucura que fizeram com isso, né? E por que fizeram isso? Porque, evidente, o colégio é um antro de sossagem, né? E é um antro de privilégio de funcionário público. Por exemplo, eles liberaram aqui o balanço do ano de 2019, né? Que está aqui, balanço financeiro de 2019. Bem detalhado, bem explicado. Está aqui, 900 milhões de reais que custou o colégio. Todos os salários e tudo mais. E também aqui, tem aqui no início, ele falando cada um dos 14 mil alunos. Então, você vê que é um colégio que custa 900 milhões de reais e tem 14 mil alunos. E quanto é que daria isso de mensalidade se fosse um colégio privado? É fácil de fazer essa conta. Você divide 900 milhões por 14 mil alunos. Dá 64 mil, que seria a anuidade do colégio, né? Dividido por 12, daria 5.300 reais por mês de mensalidade. Aí eu falo pra você. Olha só, aqui, perto de onde eu moro, tem um dos melhores colégios do Rio de Janeiro, que é o Liceu Franco Brasileiro. Também esquerdista pra caralho, tá? Mas é um dos melhores colégios do Rio de Janeiro. A mensalidade lá está na faixa de 2.500 a 3.000 reais. Repara, um aluno do Pedro II custa 5.300 reais por mês. Não é de graça, não. Não tem isso, não. Ah, o pai do aluno não paga? É verdade, o pai do aluno não paga. Sabe quem paga? Eu pago, você paga. Todo mundo paga, porque no final das contas isso é dinheiro público. Isso é dinheiro de todos nós. Aí você fala assim, caramba, mas como é que pode? Um colégio que nem é mais tão bambambam, assim, já foi bom no passado, nem é tão bom assim mais, como é que pode esse colégio ser tão caro desse jeito? 5.300 reais por mês, por aluno, e ser uma educação mais ou menos, né? Teve até uns casos recentes aí de suspeita de bacanal entre alunos, de surubão lá. Eu falei sobre isso lá no meu outro canal alternativo, porque era um assunto meio complexo, né? Não vou nem falar aqui, mas se você quiser, procura aí o surubão do Pedro II, que você vai ver. Mas, enfim, o que acontece? Como é que pode ficar tão caro um colégio assim? E a explicação é muito simples, é o que eu falo pra você. Quando o colégio é privado, a obrigação dele é atender bem o aluno. Porque se ele não entregar pro aluno um valor, em termos educacional, equivalente ao que ele tá pagando, ele vai à falência. Ninguém vai querer contratar aquele colégio, né? Aí o que que acontece? Aí o colégio tem que dar um jeito de contratar o professor da melhor forma possível, o professor mais barato possível, com a melhor qualidade, pra atender esses requisitos. Não ficar nem caro demais, nem ficar barato demais, com qualidade ruim. Essa é a luta dos colégios em geral, né? Por que o Pedro II não tem esse problema? Porque é um colégio público. Ninguém paga. Então as pessoas não têm sensibilidade ao custo. Aí vai só aumentando o custo, fica esse pessoal chorando mais recurso no Congresso. Um recurso que é, poxa, olha só, era muito melhor. Acaba com o Pedro II, paga voucher pra essas alunas, nos melhores colégios do Rio de Janeiro, ia sair mais barato do que o Pedro II pra todos nós, pra todos nós brasileiros que sustentamos isso daí. Isso é o mais injusto. Porque aí, beleza, tem esses 14 mil alunos que estudam lá, ótimo, bacana, 14 mil alunos, é bastante coisa, legal. Mas agora, contribuintes no Brasil são 200 milhões. Todos nós estamos pagando o preço desse colégio ineficiente, que acaba atendendo o interesse de político, do pessoal interno mesmo. Os professores acabam ganhando bem pra caramba, um monte de benefício, um monte de bambambã que nem precisa se preocupar com o custo, porque é tudo do governo. Ou seja, e nós aqui do lado de fora, que não botamos nossos filhos no colégio Pedro II, ó, só tomando no cu com esse negócio. É o que eu falo, você tem que, no final das contas, privatizar tudo. Privatizem o MEC já inteiro, todas as esferas, estadual, municipal, federal, tudo. Privatiza tudo, fica muito mais barato. Aí o governo paga voucher pra quem precisa. Pronto, resolvido o problema. Não tô falando pra ninguém ficar sem educação, não. Acho educação importantíssima, acho que as pessoas devem estudar. Se não tem condição de estudar, o governo paga o voucher. Mas nunca deveria ser esse tipo de coisa de colégio público assim, né? Resumindo, o colégio Pedro II é um colégio tradicional aqui do Rio de Janeiro, que já foi até muito bom, um colégio público, tá? É de graça, em tese, quem estuda lá não paga nada. Só que é de graça pra quem estuda lá, pra quem não estuda não é de graça não. Nós brasileiros que pagamos impostos, a gente banca uma estrutura enorme, ineficiente, numa faixa de 5.300 reais por mês, por aluno no Pedro II. Esse é o custo de cada aluno do Pedro II. Eu tô pagando, você tá pagando, todo mundo tá pagando esse negócio para 14 mil alunos usufruírem desse serviço dado pelo Estado brasileiro. Será justo? Olha só, os melhores colégios aqui no Rio de Janeiro não custam isso tudo. Não seria melhor privatizar o Pedro II e o governo dar voucher para os alunos de funcionários ou de pessoas que teriam que estudar no Pedro II? Muito melhor, poderiam estudar em colégios com um grau muito alto, até porque, como eu falei, o Pedro II tem um nome, mas já não tá correspondendo tanto ao nome que teve no passado, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.